Olá, este é o Tiba News desta semana. E essas são as principais manchetes desta edição. Tóquio é a segunda cidade com mais moradores ricos no mundo depois de Nova York. Série de 10 terremotos é registrada em ilha ao sul de Shizuoka. Kishida quer saber se aumentos salariais já concedidos são sustentáveis. E ainda no programa de hoje, vamos conhecer o Templo de Toji, em Kyoto. Além de dicas para você que quer viajar para o Japão, propostas de emprego e as notícias que foram destaque nesta semana. Por isso, fique com a gente. O Tiba News já está começando. O Japão pode importar ovos do Brasil diante da crise da gripe aviária no país. Quem tem mais informações é o nosso correspondente Silvio Mori, direto do Japão. Olá, Silvio. Mais um produto made in Brasil chegando aos japoneses. Uma boa notícia, não é mesmo? Olá para você que acompanha o nosso programa. A empresa japonesa Kelp, que atua na área de produtos alimentícios, informou que vai começar a importar ovos do Brasil. Serão ovos selecionados com casca e devem chegar ao Japão através de transporte refrigerado. Porém, não serão colocados à venda em supermercados ou à venda em varejo. De acordo com a empresa, os ovos serão fornecidos para fabricantes de pães e doces. Não serão utilizados nem em seus próprios produtos, incluindo a popular maionese Kelp. Essa importação acontece depois que 17 milhões de galinhas poedeiras foram abatidas aqui no Japão no inverno passado diante de um surto de uma gripe aviária que resultou em escassez e aumento de preços de ovos e até mesmo de seus derivados. O preço dos ovos produzidos aqui no Japão aumentou mais de 50% em relação ao ano passado e o fornecimento só deve normalizar daqui a um ano. Uma boa notícia para as empresas de ovos aí do Brasil. Quem sabe abra aí mais caminhos para esse tipo de importação. Silvio Mori, direto do Japão, para o Itibã News. Bom, Cíntia, devido à gripe aviária, o Japão vem importando de diversos países para compensar perdas na sua produção. É verdade. E uma série de terremotos vem sendo registrada próximo à Hatijodima, uma ilha pertencente ao governo de Tóquio, mas que fica ao sul de Shizuoka. A agência meteorológica do país tem alertado a população para a possibilidade de um tsunami em caso de um tremor mais forte, já que os abalos ocorreram em áreas no mar. Um dos terremotos teve magnitude de 5,6, intensidade de 3 graus na escala japonesa, que vai até 7, em Kozushima. Outros dois tremores, ambos de magnitude 5,9, foram registrados. Não houve alterações significativas no nível do mar nas áreas próximas ao epicentro. Cerca de 10 terremotos foram sentidos na região segundo a agência meteorológica. As autoridades têm pedido que a população fique atenta a futuras atividades sísmicas, já que terremotos semelhantes ocorreram na área em julho de 2021 e março deste ano. Como os abalos estão acontecendo em áreas de águas rasas, existe o risco de um tsunami caso ocorra um terremoto de grande magnitude. E hoje a Paula vai dar para a gente algumas dicas sobre o uso do hachi. Então presta atenção para não errar na hora que for usar. Existem muitas regras de etiquetas em relação ao uso do hachi. Por exemplo, nunca enfie seus palitinhos em uma vasilha de arroz, pois isso se assemelha a um ritual funeral. Se você precisar deixá-los, utilize o porta-haxis, que normalmente fica ao lado do prato. Evite também passar a comida de seus hachis para os de outra pessoa, pois este também é um outro tabu. Ou esfregar os seus palitinhos um no outro, pois isto é considerado rude, egemais cruzios com um X. E você achando que a parte mais difícil de comer com hachis era manejá-los, não é mesmo? Cíntia, comer com hachi é uma arte e também tem lá suas etiquetas, né? Exatamente. Para nós aqui no Brasil, muitas vezes nem fazemos ideia se estamos agindo corretamente. Mas tem todo um significado, todo um jeitinho certinho. Bem válido aí essa dica da Paula, né? É isso aí, muito bacana. E olha só, a capital japonesa ficou em segundo lugar entre as 10 cidades do mundo que tem mais moradores ricos, segundo um relatório da empresa britânica de consultoria Heinlein & Partners. A empresa informou que compilou a lista com base no número de indivíduos com patrimônio para investimento, propriedades, dinheiro e ações superior a 1 milhão de dólares. A lista é liderada por Nova York, nos Estados Unidos, com 340 mil milionários, seguida por Tóquio, que tem 290 mil e 300 milionários. A empresa britânica observou que a riqueza é distribuída de maneira relativamente uniforme em Tóquio, com as classes médias e milionários de nível inferior, controlando a maior parte da capital da cidade. O número de pessoas ricas diminuiu 5% em Tóquio, 15% em Londres e 27% em Hong Kong. O levantamento aponta que o número de indivíduos ricos está aumentando notavelmente nos Estados Unidos e na China continental. Sete das dez cidades mais ricas estão em países que oferecem programas de migração de investimento, excluindo o Japão e a China continental. As dez cidades com mais pessoas ricas no mundo, segundo a pesquisa, são Nova York, Tóquio, área da Bahia de São Francisco, Londres, Singapura, Los Angeles, Hong Kong, Pequim, Xangai, Sydney também. Cíntia, o fato de Tóquio ser a segunda cidade com mais milionários mostra a força da economia japonesa no mundo, né? É isso aí. E sem contar que Tóquio é uma cidade maravilhosa, né? Maravilhosa, isso é verdade. Muito bonito. E, Bruno, hoje a Tati Akemi vai mostrar pra gente um templo popularmente conhecido por Toji, que literalmente quer dizer Templo do Leste. Legal. Trata-se de um antigo templo budista localizado em Kyoto. Vamos ver. Oferecimento COA Corporation E olha essa estrutura. Tem um degrau. Olha que lindo. As árvores. Vida A, a gente deu sorte, hein? Sabe que horas que fecha aqui? É. 4h40. E agora são? 4h10. Gente, olha que lindo. Vou tirar umas fotinhas aqui. Ando aqui e olha o que eu encontrei. Tá uma estátua de um monge, parece. E aqui tem algumas flores. E ali tem outro templo. Gente, mas tô achando essas árvores tão lindas. Ai, que cor de sol gostoso. Aqui é muito espaçoso, gente. Nem sei onde eu tenho que ir. Tá muito grande. Eu queria chegar lá, ó. Não sei como que eu faço pra chegar lá. Vamos? Vamos. Compramos o bilhete pra entrar aqui dentro. Então a gente vai aproveitar e andar porque fica funcionando até 5 horas só. Começamos a caminhada aqui. Legal que aqui, depois das 5, tem iluminação. Por isso que tem todos esses negocinhos aqui na lateral. Porque a noite diz que fica muito lindo esse lugar aqui. E as folhagens estão bem vermelhinhas. Tem algumas que estão verdes ainda. Ai, que lindo. Tem um laguinho aqui. Bonita paisagem aqui, né, vida? Olha que lindo ele ali. Gente, achei esse lugar muito bonito. Olha que lindo. E enfim, chegamos aqui perto. Ele é muito alto. E o Gabriel está ali. Eita, já é 4,6. Olha, será que dá pra entrar ali dentro? E agora a gente vai entrar aqui dentro e lá do outro lado. Só que como eu não posso gravar, depois eu falo pra vocês o que tem aqui dentro, tá bom? Então, eu não pude gravar lá dentro. Mas praticamente, lá dentro tem isso daqui, que tá aqui na foto. Gente, mas parece que eles têm vida, sabe? Parece que tem um brilho no olhar, assim. Eu não sei, mas é muito sinistro, assim. É muito legal. E eu acho que aqui é isso mesmo. A gente vai pra outro lugar agora. Vamos para outro lugar? E a gente chegou aqui no outro templo. A gente veio no Kiyo-Mizu-Dera. Esse templo a gente gosta bastante, né amor? É muito bonito aqui. E a gente veio ver a iluminação. Tá muito lindo. Talvez a imagem fique um pouco ruim porque tá escuro, né? Tá de noite. Então a gente vai tentar mostrar algumas coisas ainda. Sim. Então vamos lá? Vamos. Olha, vida. Acho que é pra cá que tem que entrar. E chegamos aqui. A gente vai ver se consegue entrar. Tem muita gente. E tá lindo, olha. Tudo iluminado. Muito bonito esse templo, né, Cíndia? Muito bonito, hein, Bruno? Gostei demais. Como tantos outros lugares no Japão, vale a pena conhecer, né? Vale a pena conhecer. Fica a dica. E o primeiro-ministro, Fumil Kishida, emitiu uma ordem pedindo que o governo e o Banco Central conduzam uma avaliação sobre se os recentes aumentos salariais seriam sustentáveis. A avaliação se concentrou em saber se a riqueza é distribuída de forma a permitir que as famílias resistam ao aumento do custo de vida e ajudem a atingir de forma sustentável a meta de inflação de 2% do Banco do Japão. Kishida emitiu a ordem em uma reunião do principal Conselho Econômico do governo e considerou que o Conselho conduza uma avaliação regular sobre as perspectivas salariais. A avaliação buscará esclarecer o papel que o governo e o Banco do Japão devem desempenhar para alcançar a meta de inflação de 2% e como eles devem responder quando a inflação acelerar. O chefe do Banco Central japonês disse que manterá as taxas de juros ultra baixas até que a recente inflação de custos mude para um crescimento sustentado dos preços, impulsionado pela demanda doméstica robusta e acompanhado por salários mais altos. As empresas japonesas aumentaram os salários em 3,89% em média deste ano, um sinal de que mais empresas estão aumentando os salários para compensar os funcionários pelo aumento do custo de vida e responder à escassez de mão de obra. As pequenas e médias empresas aumentaram os salários em média 3,57%, o nível mais alto desde que dados comparáveis foram disponibilizados há 22 anos. E o Japão tem uma das taxas de expectativa de vida mais longas do mundo. E de acordo com dados básicos de registro de residentes, desde 1º de setembro de 2022 havia 90 mil centenários. O momento, quando as pessoas regularmente vivem até os 100 anos, está chegando mais perto de se tornar uma realidade. Entretanto, uma pesquisa a nível nacional descobriu que apenas 22% desejam se tornar um centenário, com 27,6% dos homens e 16,5% das mulheres dizendo que querem viver até os 100 anos ou mais. 68% dos que querem dizem que a razão mais comum é que desejavam desfrutar da vida o tempo mais longo possível, seguido por 38% que queriam ver os filhos e netos crescendo. Por outro lado, a razão principal dada por 59% por não querer viver tanto era porque não queriam causar problemas para outros, junto com 48% que seria difícil fisicamente e 36% que tinham preocupações financeiras. Quando os entrevistados foram questionados se gostariam de morrer antes de seus companheiros, se eles pudessem escolher, mais de 60% dos homens em todo o grupo etário disseram que sim. Para os homens, na faixa dos 50 anos ou mais, essa porcentagem aumentou para cerca de 80%. Em comparação, mais mulheres queriam morrer depois de seus companheiros, e isso foi particularmente o caso para aquelas na faixa dos 50 ou mais. A pesquisa nacional foi realizada online com mil pessoas entre 20 e 79 anos. Realmente, Cíntia, a expectativa de vida no mundo vem aumentando e o Japão é um dos países onde isso tem ocorrido com muita frequência. Exatamente. Agora é viver até os 100 anos. Não deve ser tão fácil assim, né, Cíntia? É, precisa se cuidar desde jovem, né, Trono? Verdade, verdade. E vamos para a previsão do tempo para Tóquio para os próximos dias. Segunda com chuvas leves e dia nublado, mínima de 18 e máxima de 28 graus. Terça com chuvas pela manhã, mínima de 16 e máxima de 25 graus. Quarta com sol, mínima de 15 e máxima de 24 graus. E a Samsung construirá uma nova unidade de desenvolvimento de chips em Yokohama em uma iniciativa altamente simbólica que deve estimular a colaboração entre indústrias de chips do Japão e Coreia do Sul. A nova unidade será construída a um custo de pelo menos 30 bilhões de ienes. O investimento planejado vai potencializar a experiência mútua do Japão e Coreia do Sul. A Samsung é a maior fabricante de chips de memória do mundo, enquanto o Japão é o principal produtor de materiais para a fabricação de chips, como wifers e equipamento de fabricação de chips. A nova unidade empregará várias centenas de pessoas e iniciará a produção em 2025. A Samsung está buscando fazer uso de subsídios oferecidos pelo governo japonês para investimento em semicondutores. O investimento deverá ser uma medida altamente simbólica após uma nova reaproximação entre os dois países sob a liderança do presidente sul-coreano Won-Suk-Yoh e o primeiro-ministro Fumil Kishida. O Japão, que já foi um líder em produção de chips de memória, vem tentando reconstruir sua base de fabricação ao atrair investimento estrangeiro. Mais uma ótima notícia para a economia japonesa que vem procurando cada vez mais diminuir a dependência de produtos chineses. Que maravilha. Isso é muito bom. A seguir, chegou a hora de pagar impostos sobre veículos no Japão. Um país que constrói através do esforço de todos. Vagas em diversos setores. Venha trabalhar conosco. COA. Quer ganhar muito dinheiro trabalhando no Japão? Dinheiro mesmo, de verdade. Como eu faço, motine? Você conhece a Itibã? Uma empresa séria especializada em Japão. Eles cuidam da passagem, pisco, emprego, tudo. A Itibã é incrível. É a maior agência do Brasil e a única com escritório no Japão. E tem mais motine. Sim, ela cobre qualquer oferta em passagens aéreas para o Japão. Itibã, ligue agora, 0800-651-15. Zenzhen, diversas vagas de emprego em várias áreas, estruturas com transporte de qualidade e moradia com conforto para toda a família. Assistência especializada para atender famílias com crianças. Venha trabalhar conosco. A Itibã News. Itibã News. O único do segmento no Brasil. E agora é a época de pagar o imposto sobre veículos no Japão. O repórter João Vitor tem mais detalhes sobre os tipos de veículos e se existem reduções neste imposto. Olá, Cíntia e Bruno. O imposto sobre o veículo no Japão é cobrado anualmente do proprietário dos veículos de duas, três ou quatro rodas, matriculados de acordo com o certificado de inspeção do automóvel e também varia conforme a cilindrada do motor. Portanto, até junho, a repartição fiscal de cada província faz um envio da fatura ao proprietário, privado ou comercial, para o pagamento. No caso de motonetas, motos, veículos especiais e pequenos e dos carros K, são as prefeituras que emitem a fatura. No caso do portador de deficiência física, ele pode solicitar a redução do imposto. Os valores básicos do imposto sobre o veículo variam de acordo com a classificação. Até 1.000 cilindradas, 25.000 ienes. De 1.000 cilindradas a 1.500 cilindradas, 30.500 ienes. De 1.500 a 2.000 cilindradas, 36.000 ienes. Também existe um programa de redução de impostos para os carros considerados eco, ou seja, que contribuem para a redução da emissão do CO2. Dependendo do modelo do carro e do ano de fabricação, poderá ser isento do imposto ou ter reduções de 25% e 50%. No caso de não ter disponibilidade para efetuar o pagamento ou se esqueceu do prazo, será adicionada uma taxa de juros. De acordo com a agência digital, alguns smartphones Android poderão usar um aplicativo que permite que carreguem a funcionalidade de certificado eletrônico para o MyNumberCard. Até agora, para solicitar auxílio para creche e outros serviços administrativos online, as informações do cartão MyNumber tinha que ser carregadas no smartphone ou em outro dispositivo todas as vezes. No entanto, com o novo serviço, agora é possível usar o MyNarPortal, um site e aplicativo dedicado ao sistema MyNumber, para realizar procedimentos administrativos online. Brevemente, a identificação necessária ao usar serviços privados, como abrir conta bancária, assinar um contrato de telefonia móvel, ou até mesmo solicitar um pagamento sem dinheiro, também poderá ser realizada usando apenas um smartphone. Além disso, o lançamento de serviços que permitem que os smartphones sejam usados como cartões de seguro de saúde está planejado para ser lançado à primavera de 2024. Há dois tipos de certificados digitais para o cartão MyNumber, que podem ser instalados em smartphones Android. Um certificado digital para assinatura e um certificado digital para certificação de usuário, que permitem procedimentos únicos para solicitação, gravação e revogação pelo aplicativo. Ambos os certificados não podem ser instalados em várias unidades ao mesmo tempo, e somente o certificado mais recente é válido. Os procedimentos compatíveis com certificados digitais para smartphones serão expandidos gradualmente. E agora vamos conferir as cotações no mercado financeiro desta semana. O dólar está cotado a R$ 4,92 e o dólar vale 136,91. A gigante do segmento de eletrônicos, Sharp, anunciou seus resultados financeiros do grupo de 2022, informando que fechou em vermelho com 206,8 bilhões de ienes. Embora o total das vendas tenha sido 2,548 trilhões de ienes, com aumento de 2,1% em relação ao ano anterior, acabou amargando com grande prejuízo. É a primeira vez em seis anos, desde 2016, quando a empresa passou por uma crise financeira e que o resultado final fechou no vermelho. A queda no preço dos painéis de cristal líquido foi um dos fatores, além da grande perda pela redução do valor recuperável em relação aos equipamentos das fábricas. Em junho de 2022, a Sakai Display, empresa operacional que produz painéis de cristal líquido, tornou-se uma subsidiária integral, mas a demanda global por esse produto ficou lenta, o que causou a deterioração no desempenho dos negócios. Os preços dos painéis de cristal líquido têm aumentado desde o início do ano, por isso a Sharp pretende ter um lucro líquido de 10 bilhões de ienes no ano fiscal de 2023, promovendo reduções de custos e apostando em novos negócios. E agora, a Patrícia Sawai tem algumas propostas de emprego no Japão para você. Então, que tal mudar de vida e trabalhar num país de primeiro mundo? Estamos com disponibilidade para embarque imediato ao Japão. Contratação para a fábrica de eletrônicos, produzindo placas de circuito integrado. O trabalho é de operação de máquinas, inspeção e controle de qualidade e fica na capital Tóquio, em Omenshi. O salário para operadores de máquinas é de 1.300 ienes por hora e outras funções de 1.210 ienes por hora. O perfil solicitado é de homens e mulheres a partir de 18 anos, com bom nível de conversação da língua japonesa e escrita de katakana e hiragana. Outra vaga disponível para embarque imediato, produz cartões magnéticos, com trabalho de operação de máquina, empacotamento, inspeção e controle. A fábrica fica na província de Saitama Ken, em Ranzamate, próximo a Higashi Matsuyama e tem salário para operação de máquinas a 1.300 ienes por hora e outras funções com salário a 1.200 ienes por hora. O perfil solicitado é de homens e mulheres a partir de 18 anos, que possuam um nível básico da língua japonesa. E além dessas, temos várias outras vagas disponíveis em contratação para embarque imediato. E para verificar, é só entrar em contato com uma de nossas filiais. E a brasileira Raíssa Leal conquistou neste último sábado o bicampeonato de Skate Street do X Games, um dos maiores eventos de esportes radicais do mundo. A disputa foi realizada em Chiba. As japonesas Momiji Nishiya e Hizo Akama completaram o pódio. A primeira conquista da maranhense de 15 anos de idade na competição foi alcançada em 2022 também na localidade japonesa. A confirmação da conquista veio quando os organizadores cancelaram a disputa final por causa das chuvas. Dessa forma, os resultados obtidos nas classificatórias definiram as vencedoras. Raíssa ficou com os 88,33 pontos conquistados anteriormente. A campeã olímpica em Tóquio, Momiji Nishiya, com 86,66 pontos, enquanto Hizo Akama completou o pódio com 83,66 pontos. Na temporada anterior, Raíssa já havia vencido todas as etapas da Liga Mundial de Skate Street. E logo na abertura da atual temporada, foi a melhor também em Chicago, nos Estados Unidos, em torneio disputado no final de abril. A jovem é a líder do ranking mundial da prova, que dá vaga aos Jogos Olímpicos de Paris. No masculino, Kelvin Hoffler conquistou a medalha de prata na prova de Skate Street. O título ficou com o prodígio japonês Ginho Onodera. Com apenas 13 anos, ele alcançou 90,33 pontos para se tornar o campeão mais jovem da história do evento. O americano Jamie Foy fechou o pódio. Na prova de best trick, melhor manobra do vertical, o curitibano Guy Curry, de 14 anos, ficou com a medalha de bronze. Dessa forma, o Brasil encerrou a etapa japonesa dos X Games com três pódios, ao se considerar também o ouro de Raíssa Leal. Parabéns aos atletas brasileiros, não é, Cíntia? É isso aí, que bacana. São medalhas conquistadas no exterior, que eles trazem para o Brasil. É isso aí. E no momento musical de hoje, vamos ouvir Saishokara Imamade, cantada por Takeshima Hiroshi. Música 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 o meu ponto não 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 só não 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 Amém. 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 Linda música que foi tema da novela japonesa Sonata de Inverno. Foi na época que eu me apaixonei pelas novelas japonesas, coreanas. Muito bom ouvir essa música novamente. E este foi o Itiba News desta semana. Acesse o nosso site itibanews.com.br. Lá você tem informações e notícias sobre o Japão, ofertas de emprego no Japão e muito mais. E nós voltamos semana que vem com mais notícias e novidades do Japão. Até lá.